Olá, que prazer tê-los aqui novamente numa aula. O tema não podia ser melhor, né? Nós estamos entrando num módulo que é o módulo das revoluções sociais. E nós vamos tratar especialmente de duas revoluções, a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana. A Revolução Mexicana porque é a revolução que começou o século, 1910, antes mesmo da Revolução Bolchevique de 17. Quando a Revolução Bolchevique levantava voo, a Revolução Mexicana entrava numa fase muito particular, que era, digamos, de sua institucionalização. Vocês vão ver isso aqui hoje. E pra nós é um prazer ter aqui o Valdir José Rampinelli, que além de amigo, camarada, foi presidente do IELA, é membro do IELA, desde sempre fundador do IELA. E é um prazer tê-lo aqui conosco. E ele tá aqui por uma razão muito simples, porque ninguém no Brasil conhece mais a Revolução Mexicana do que o Rampinelli. Isso aqui eu não falo por questões de amizade, não. É porque é, de fato, um estudioso, sempre estudou, morou lá no México, a gente esteve junto lá, mas ele continuou estudando a Revolução Mexicana e é um tarado. Ele fica lendo esse negócio da Revolução Mexicana sempre, etc. E é o único jeito de fazer as coisas. A gente só tem que ter uma dedicação completa por um tema e esse não é um tema qualquer. Não é que o cara vai pegar um tema e vai acompanhar o que pensam os grilos falantes nos jardins do Sul, da cidade de São Paulo, etc. Não, não, não. Estou falando de um tema grande, um tema que envolve a origem da América Latina, seu desenvolvimento, seu futuro. E essa é uma grande Revolução, lamentavelmente, desconhecida. Então, queria já, de início, agradecer a presença do Rampinelli conosco. Também agradecer também a presença, o trabalho aqui do Maicon, que é o nosso secretário-geral do Iela e que sempre está dando cobertura, etc. Eu vou responder aqui duas ou três perguntas sobre a aula anterior, da mesma forma que na próxima aula, que será sobre a Revolução Cubana, ela ficará sobre minha responsabilidade. Mas eu convidei o Rampinelli para ele fazer comentários também sobre a Revolução Cubana, porque ele é um estudioso da Revolução Cubana também. Só que aí, com a Revolução Cubana, eu faço uma certa competição com o camarada Rampinelli. Mas, claro, ele também estuda muito a Revolução Cubana e ele vai estar aqui para, na próxima aula, responder as perguntas que vocês vão fazer nessa aula sobre a Revolução Mexicana. Então, eu queria que o Maicon, por favor, Maicon, já agradecendo o trabalho excepcional que o Maicon sempre faz aqui dentro do Iela, o Maicon, a Elaine Tavares e um conjunto de bolsistas, mas, sobretudo, a Elaine e o Maicon, eles seguram a onda aqui na comunicação do Instituto. E o Maicon, não só na comunicação, de todos os aspectos, está pendente de tudo, é o nosso secretário-geral aqui no Iela. E eu queria, então, que ele colocasse rapidamente as três perguntas da aula anterior, que foi sobre o Estado na América Latina. E nós vamos ver aqui, a Revolução Mexicana é fundamental para a Constituição, digamos assim, do Estado moderno na América Latina, que o governo fundou todas as grandes instituições mexicanas. E eu queria começar rapidamente com o Wesley Fraga. Pensando na distinção entre governo e Estado, que eu fiz na aula anterior, é possível um governo de esquerda realmente alterar parte da estrutura do Estado burguês? Bem, Wesley, se um governo de esquerda não entra para alterar as estruturas do Estado burguês, ele sucumbe. É o governo Lula aqui, Dilma, o petismo. Ou, se você quiser, Cristina Kirchner, na Argentina. Ou, se você quiser, Rafael Correa, no Equador. Ou, se você quiser, agora, nesse momento, Alberto Fernandes, na Argentina. Ou Andrés Manuel López Obrador, no México. Não estão mexendo nas estruturas do Estado. Agora, nós temos antecedentes aqui. A Revolução Mexicana, hoje, vai tangenciar esse tema aí. Mas nós estamos pensando, por exemplo, Salvador Allende, no Chile. Um governo eleito, constitucionalmente, que decide colocar a mão nas estruturas estatais. E estavam ali os embriões dos cordões industriais de um poder. Ou, se você quiser, de maneira muito mais evidente, Wesley, tem que estudar, e nós não vamos poder estudar aqui, a Revolução Boliviana, que estabeleceu um duplo poder e teve, inclusive, o povo em armas, decidindo questões decisivas do Estado. Então, na história da América Latina, nós não temos só a pobreza dessa esquerda liberal, que vai de Lula a Alberto Fernandes, passando por Andrés Manuel López Obrador, ou por Mujica. Nenhum tocou nas estruturas de Estado. Nenhum. O Rafael Correa, no primeiro momento, sobre a questão da dívida, do resto, nada mais. As questões de Estado... Esses governos, como você sabe, sucumbem. Esse é um problema sério. Me desculpe que eu estou com uma remite aqui terrível hoje. O frio. Quero falar para o Brasil inteiro. A temperatura baixou aqui no Sul. Está muito agradável, mas... Aí, o Nilduric sofre um pouquinho. Então, Wesley, o grande dilema é, se os governos não tocam na estrutura do Estado, eles são derrotados pelas forças do Estado. O Estado é o Estado burguês. Percebe? Então, recomendo para o Wesley, mas também para todos os nossos alunos, que leiam e estudem tanto o caso chileno, Salvador Allende, quanto a Revolução Boliviana de 1952. E aí, você estabelece... Sobretudo, tem dois livros extraordinários. Do René Zavaleta, que nós estamos publicando na coleção Pátria Grande, que se chama O Poder Dual, que é muito importante. Muito importante. E os livros de Agostinho Cueva, e, sobretudo, do Rui Mauro Marini, Reformismo e Contra a Revolução no Chile, que já saiu aqui em português, está em português, e é um livro extraordinário para ver como ou as classes populares avançam para a Revolução ou elas plantam e abrem as portas da Contra a Revolução. Valeu, Wesley. Agradeço a pergunta. Muito atinada. O mesmo Wesley pergunta se seria o caso venezuelano, exemplo disso mesmo, ou o chavismo... Me perdoem. É ao vivo, não tem jeito. Não tem como editar. Ou o chavismo conseguiu a alteração dessa estrutura mais fundamental. Hugo Chávez arrebentou a estrutura de dominação no Estado e saiu a criação de um Estado comunal. Adulterou violentamente as regras eleitorais. Isso que a burguesia aqui nos Estados Unidos chama de armação do fascismo, de um Estado totalitário. Isso está em curso na Venezuela. Durante o período do Chávez, Wesley foi muito criativo com a participação intensa das massas. No período Maduro, a Revolução Democrática Bolivariana, postulo eu, adormece no seio do povo. Tem um governo bolivariano, mas o governo bolivariano só se sustenta porque ainda pulsa na Venezuela uma Revolução Democrática Bolivariana. Senão o governo já tinha caído. Ao contrário do que diz a mídia aqui, o governo de Maduro não cai porque ele tem os militares lá. Não. Os militares estão lá também porque tem um povo ativo que, se decidirem tirar aquele governo, dá um banho de sangue de tudo quanto é jeito. Nem o imperialismo consegue entrar lá. É uma situação dramática. Chávez avançou muito. Muito. E o que eu proponho, Wesley, não posso aqui... Primeiro, no petróleo. Segundo, na configuração do sistema eleitoral e judicial. Terceiro, na própria estrutura do que ele chamou de Estado comunal. Quarto, na coisa mais importante, a educação política das massas. Essa é uma questão. Por isso que Chávez é odiado pelo imperialismo, pela classe dominante brasileira, pelos acadêmicos, porque o Chávez convocava o povo, Wesley. O povo, como define Trotsky na história da Revolução Russa e Lenin também, o Valdívio vai mostrar aqui o que é a Revolução Mexicana, a entrada das massas na política. É o que o Chávez fez. Por isso, mil anos de solidão para eles, segunda classe dominante, e nossas saudações sempre ao comandante Chávez. Então, Wesley, estou te convocando para você seguir estudando o tema. Maico, a terceira, por favor. Adriana Barbosa pergunta qual é o papel econômico, político e social do Brasil e na América Latina em diversos momentos da crise do capital, principalmente no momento atual. Bom, Adriana, Adriana, aqui no Brasil, nós conversamos com uma ideia que o Brasil é fundamental para o destino da América Latina, nada mais falso. O Brasil pode ser fundamental para o destino da América Latina. Se aqui no seu interior as forças vivas da Revolução Brasileira estiverem em curso, se elas estiverem paradas, o Brasil é, para usar uma metáfora de Chomsky, um gigante com pés de barro, que é o que ele foi até agora. O Brasil não incidiu, sobretudo depois da ditadura, a ditadura e depois da ditadura, em nada na América Latina. Em nada, absolutamente nada. Essa semana, inclusive, soltei um artigo sobre os militares, vocês podem consultar aí, precisamente mostrando como a política externa de 13 anos de governo petista criou esses militares entreguistas que nós temos aí. o Brasil nunca contou. Agora, o papel econômico e político e social do Brasil depende de uma coisa só, Adriana. Se aqui dentro pulsar a Revolução Brasileira, nós contamos para o mundo. Se não pulsar, nós somos um peso morto. Repito, um gigante com pés de barro. Um bobão. E é isso que nós temos aqui no Brasil. O Brasil sob comando da ditadura, sob comando dos liberais, de direita, FHC, Sarney, sob comando dos liberais de esquerda, Lula, Dilma, ou sobre o comando de um liberal e corrupto como Temer ou um proto-fascista como Bolsonaro, é um bobão do baile. Em todos esses casos, em todos esses casos. Então, o Valdir vai mostrar hoje aqui com vocês com a segurança e com o talento que ele tem e o conhecimento que ele tem, precisamente como a Revolução Mexicana alterou a vida no mundo e da América Latina. E como a Revolução Cubana, eu vou tentar mostrar, ela alterou a vida do mundo. Olha, um país gigante como o México e uma pequena ilha do Caribe. Então, eu sugiro, Adriana Barbosa, se você compare o efeito do Brasil com o efeito da Revolução Mexicana e Cubana, que você vai ter uma aula hoje, é verdadeiramente para a gente se envergonhar. Não há motivo de vergonha, desculpe, vou corrigir. Mas você vê como nós estamos atrasados politicamente, que nós temos que avançar. e avançar para além desse ultra-fascista, esse proto-fascista que está aí, dos liberais de direita e do liberalismo de esquerda, que é uma vergonha também. Não é vergonha não, é uma limitação que a gente tem que jogar fora e ir para frente. Por último, Maico, por favor, para não me estender mais, o Robson Costa, professor, José Sarginha afirma que o Estado brasileiro é hipertardio. O que o senhor tem a dizer sobre esse hiperatraso do Estado brasileiro? Olha, isso aí, não sei o que o Chazinho quer dizer com isso, uma coisa que não tem importância, isso. Por quê? Por que não tem importância, Robson? Não é que o Estado brasileiro é tardio. Bom, se o Estado brasileiro é tardio, nós teríamos que ter como suposto que o capitalismo é tardio. o capitalismo tardio é o nome de um livro do João Manuel Cardoso de Mello que é um horror. Uma daquelas, aqueles livros da Unicamp que é um horror. Que é o que, naquele livro, o João Manuel chega a dizer que o Fernando Henrique joga a luz e que o André Gonderfran, que é um gênio da raça, só atrapalhou. Então, capitalismo tardio, Estado tardio, o que ele quer dizer com isso? Claro que é tardio no sentido que o mercado mundial estava formado. Agora, isso quer dizer o que, precisamente, o Robson Costa? O que o Chazin quer dizer com isso? Isso é uma constatação histórica. Agora, se dessa constatação histórica o Chazin quer tirar coisas como, bom, isso me soa assim, mas eu teria que ver isso, que a burguesia aqui ainda cumpre tarefas históricas, modernizadoras, etc., é uma fraude. Mas eu não conheço a hipótese do Chazin, tu teria que ser mais específico. Agora, não é um hiperatraso, não, inclusive, eu quero contestar isso aqui, esse negócio de hipertardio atraso é uma bobagem. Não, na periferia, a minha aula anterior do Estado foi, o Estado se formou aqui a partir da... o Estado, vamos dizer assim, o Estado moderno lá na França ou na Inglaterra, na Inglaterra começa em 1650 com Oliver Croyle e na França é um Estado posterior, por isso que a Inglaterra venceu o capitalismo antes dos franceses. Mas, em seguida, aqui, com a ruptura do colonialismo, 1822 a 1825, se configura um Estado. então, eu não diria que ele é tão tardio, não, ele é um Estado que nasce sob condições históricas específicas, nem tardio e nem precoce, porque, se eu quiser admitir, Robson, que ele é tardio, eu teria que supor aqui que nós vamos, em alguma medida, repetir o processo histórico dos países centrais, mas nós já estamos metidos numa totalidade, que é a totalidade do sistema capitalista. teria que ter mais precisão nessa tua pergunta, talvez, Robson. Mas, enfim, essas são essas perguntas e eu queria, então, agora, que viesse para a tela aqui o professor Valdir José Rampinelli, professor lá do Departamento de História, professor titular do Departamento de História, foi diretor da Associação dos Professores, fundador do IELA, presidente do IELA aqui conosco e vai nos brindar com absoluta segurança, não sou apologético de nada, uma belíssima aula sobre a Revolução Mexicana. Valdir, a palavra é tua. É muito bom estar com tanta gente nesta noite, gente espalhada pelo Brasil inteiro, para falar sobre a Revolução Mexicana. Eu quero agradecer ao professor Dildo o convite e dizer que este projeto de extensão, o que ler para entender a América Latina, é de uma importância fundamental, porque sacudiu muita gente por este país afora, e eu diria pela América Latina também. Quero também agradecer ao Maicon, companheiro que dá suporte técnico e político. E dizer que 2021 completa-se 500 anos da dura resistência do povo de Tenochtitlan aos conquistadores espanhóis comandados por Hernán Cortés. Lembro que esta cidade era a maior das Américas e a maior da Europa, 300 mil habitantes. Era uma cidade construída sobre lagos com 30 mil canoas que iam e vinham fazendo o mercado funcionar. E esta cidade, com seus templos, com seus palácios, com as suas casas, com as suas tinampas, aonde se plantava o milho, a verdura, era a grande cidade-estado da Mesoamérica. Cortês com os espanhóis e com os indígenas da região. Tiveram que, desde 1519 a 1521, atacar a cidade. E o último cerco durou três meses, de maio a agosto de 1521. Eram 100 mil indígenas sob o comando de Cortês. Talvez alguns mil espanhóis. E, dentro da cidade, 300 mil na resistência. Infelizmente, ela foi conquistada e, a partir de então, ali começam as grandes rebeliões, as grandes revoltas e o início da Revolução Mexicana. Por quê? Porque eles desestruturam a terra e a Revolução Mexicana será, essencialmente, uma Revolução Camponês. Bom, falar sobre a Revolução Mexicana, ela é muito complexa. Por que que ela é complexa? porque é uma revolução que vai produzir uma imensidão de documentos. Eu tenho aqui um quadro que eu fui fazendo sobre os programas, os planos, os pactos, os acordos, os manifestos e as convenções da Revolução Mexicana. E a gente sempre encontra mais. Tem um outro quadro longo dos conflitos, das batalhas importantes e significativas da Revolução Mexicana. E também é muito extenso. Por isso, não há como no encontro especificar e contar a história da Revolução Mexicana. O que que eu vou fazer? Eu vou tratar de alguns temas da Revolução e, claro, vou apresentar uma bibliografia e aí o fundamental é que vocês leiam estas bibliografias e aí então entrem de fato na Revolução Mexicana. Desde a conquista, como eu dizia, nós tivemos 300 anos de revoltas, rebeliões e revoluções. Recomendo o primeiro livro de um historiador austríaco, marxista, Friedrich Katz, que eu gosto muito dele, fugindo do nazifascismo, foi para a França, caiu nos Estados Unidos e ficou no México. E vai estudar o México de uma maneira espetacular. Quem admira muito, Katz, é Gile. Neste livro, ele vai mostrar que durante os 300 anos de colônia, o México teve durante todo esse tempo, um levante atrás do outro dos povos indígenas. Tanto é que quando o México começa a sua guerra de independência em 1810 e vai se tornar independente em 1821, quem se levanta em setembro de 1810 comandados pelo padre Miguel Hidalgo e costia na cidade de Dolores um exército de 100 mil indígenas. Tanto que quando Hidalgo vê os indígenas e senta em seguida numa mesa e começa a fazer decretos expropriando as fazendas e devolvendo aos indígenas as terras comunais, esse exército aumenta mais ainda e ele não sabe fazer o que fazer com tanta gente não tem armas para tanta gente. E Dolores é uma cidade que está a 300 quilômetros ao norte da capital. E o que acontece? Este exército vem varrendo tudo que encontra pela frente. Chega à proximidade da cidade do México e não entra nela. Hidalgo é um grande pensador mas não é um estrategista. Vejam vocês que a revolução da independência no México é dos indígenas. E aí nós vamos ter outras revoluções também logo em seguida de indígenas de liberais enfrentando a intervenção francesa e no final vamos cair na grande revolução mexicana de 1910 a primeira da América Latina. Por isso eu diria que a revolução mexicana ela tem um alcance nacional cobre o México inteiro tem um alcance continental ela afeta toda a América Latina e tem um alcance mundial ela afeta o mundo. Por quê? Porque é uma revolução em um país subdesenvolvido ao lado de um país desenvolvido e as potências da época de então França Alemanha Inglaterra Japão estimulam a revolução mexicana a que ela se estenda para dentro dos Estados Unidos principalmente quem faz isso é a Alemanha porque não quer que os Estados Unidos participem da primeira guerra mundial que vem tem um telegrama famoso que causou um escândalo tremendo telegrama Zimmerman de 1916 em que o chanceler alemão não só estimula o México a entrar nos Estados Unidos como oferece armas como oferece infraestrutura e motivo para que o México estenda sua revolução aos Estados Unidos em 1916 é o telegrama existe por quê? porque 60 anos antes o México tinha sido surrupiado roubado expropriado em 2 milhões e 150 mil quilômetros quadrados exatamente a sua metade e mais um pouco no famoso tratado Guadalupe-Hidalgo de fevereiro de 1948 então a revolução mexicana tem alcance mundial as potências do mundo vão acompanhando e os países da América Latina também tanto que vou dar dois exemplos os irmãos Flores Magon depois nós vamos ver o papel deles e vão criar o jornal Regeneration em 1900 e esse jornal depois vai se transferir para dentro dos Estados Unidos este jornal era lido no Rio de Janeiro em Montevideo em Buenos Aires em Santiago claro vinha de barco chegava um mês depois mas se acompanhava os movimentos pré-revolucionários e revolucionários no México e o Emiliano Zapata lá de Anene Cuilco mandou um representante seu a Cuba para que de Cuba ele mandasse notícias da Revolução Mexicana para a América Latina porque então o que aqui chegava era de Nova York e Nova York defendia a oligarquia o que o Emiliano queria que o povo da América Latina recebesse notícias da luta camponesa porque por sua vez ele já acompanhava a Revolução Russa e a ele interessava muito na Russa a reforma agrária por isso vejam vocês que é uma revolução de alcance nacional não há uma família no México que não tenha perdido um parente ou um amigo é como a pandemia hoje no Brasil praticamente todos já conhecem um morto ou alguém que passou por essa dificuldade ela tem um alcance nacional nacional e continental e mundial por isso eu recomendo a grande tese do Friedrich Katz sobre estes três alcances desta revolução uma tese de doutorado que se chama La Guerra Secreta en México Friedrich Katz ele faz uma pesquisa em todos os arquivos mais importantes do mundo e ele vai mostrar que esta revolução tomou o país tomou o continente e tomou as principais potências do mundo cito também um historiador argentino chamado Pablo Yankelovich que reside no México e ele tem um livro muito importante onde ele vai analisar como a revolução vai chegando nos diversos países da América Latina e neste livro ele vai citar como era esperada por exemplo em Buenos Aires as notícias da revolução e como era esperado principalmente o jornal Regeneration bom vemos então que não é uma revolução local regional apenas mas ela é continental e mundial uma outra pergunta é quando começa a revolução mexicana bom nós sabemos que historicamente 1910 inclusive é uma revolução que no plano de Potosi criado por Francisco e Madeiro em 5 de outubro de 1910 esta revolução tem data para começar seria 20 de novembro de 1910 às 6 horas da tarde Francisco e Madeiro eram representantes da oligarquia que tinha um sentido democrático burguês e claro se juntou a outras alas da revolução para derrubar o Porfírio Dias mas ele queria uma revolução política não uma revolução social então ela começa em 1910 e para muitos termina em 1917 e essa é uma periodização mais conservadora 17 porque se faz a constituição Adolfo Gile já estica mais ele diz que a revolução começa em 1910 e termina em 1920 por que 20 porque em 20 o México escolhe o seu presidente que é Álvaro Obregón e um dos grandes papéis de Álvaro Obregón que vai governar que vai governar o país de 1920 a 24 é institucionalizar perdão institucionalizar a revolução mexicana e Álvaro Obregón com essa institucionalização vai cometer o primeiro grande ataque à revolução mexicana quando assina com os Estados Unidos os acordos de Bucarelli e esses acordos significam pagar os Estados Unidos tudo o que eles perderam ao longo da revolução mexicana permitir que os Estados Unidos explorem o petróleo no México porque eles tinham requisitado o subsolo antes de 1917 não existe direito adquirido para um processo revolucionário então Obregón institucionaliza a revolução mexicana e Gilles diz que esta periodização seria mais importante 1910 a 1920 há quem diga também que a revolução mexicana se estende até 1940 de 10 a 40 por quê? porque em 1934 o México vai eleger um presidente que se chama Lázaro Cárdenas e Cárdenas vai dar um novo impulso à revolução mexicana adotando quatro pontos fundamentais primeiro a reforma agrária tanto que de 34 a 40 ele expropria o latifúndio muito mais que de 1917 até 1934 e entrega as terras e as melhores terras e diz para os camponeses vocês agora se organizem e defendam as conquistas com as armas que vocês têm em casa atrás da porta porque muitos de vocês participaram da revolução mexicana e há quem diga que ele entregou armas para os camponeses para que defendessem a sua reforma agrária o que mais faz ele implanta a educação socialista que vinha do governo anterior mas dá um estímulo a ela qual é o objetivo da educação socialista criar no povo mexicano a ideia de que aquele capitalismo de estado não é competitivo mas solidário e pegando desde a criança do ensino primário até a universidade e incutindo neles a ideia da solidariedade na pesquisa no estudo na vida em tudo como se fosse possível e não vai ser porque o capitalismo é competitivo ele vai também nacionalizar o petróleo em 1938 claro que a conjuntura da guerra favorece e 75% do petróleo é inglês as companhias perdem 15% são companhias estadunidenses perdem e apenas 10% são companhias mexicanas e não só nacionaliza mas usa o exército inclusive se prepara para pôr fogo nos poços petrolíferos caso os Estados Unidos invadam o país e por último Cárdenas vai ter uma política internacional avançada para a época ele vai romper com Hitler com Mussolini com Franco e não é fácil na época romper com esta gente condena a invasão da Áustria pelo nazifascismo apoia os republicanos na guerra civil espanhola apoia Sandino na Nicarágua que luta contra os estadunidenses e tem uma política de apoio ao Chile quando tem um governo progressista e na América Latina ele chega a estimular esses governos nacionalistas e compra armas dos Estados Unidos e passa para os republicanos na luta contra o franquismo na Espanha por isso é um avanço muito grande eu diria na minha opinião foi a política externa mais avançada que nós tivemos na história da América Latina até os dias de hoje por quê? porque Cárdenas tinha atrás dele uma revolução a mexicana e tinha disponibilidade de avançar e esta disponibilidade de avançar a conjuntura dos anos 30 os sindicatos todo o trabalho que ele fez com o processo revolucionário Cárdenas se torna então o homem da política externa mais avançada da América Latina até então por isso em 1940 o seu sucessor vai mudar completamente os rumos da revolução e alguns dizem ali termina a revolução mexicana veja então como há discussão sobre isto 10-17 10-20 10-40 bom quando começa a revolução mexicana é a pergunta que eu faço novamente é difícil Fidel Castro quando perguntado quando começava a revolução cubana respondeu em 10 de outubro de 1868 quando começou a guerra dos 10 anos dos mambizes cubanos contra o colonialismo espanhol mas nós podemos pegar meados do século 19 como um período muito importante no México porque nós vamos ter várias revoluções temos primeiro a revolução da independência 1810 1821 esta revolução ela é popular ela é indígena ela é de massas até 1814 a partir de 1814 ela é vencida e é a elite que vai fazer o processo de independência no México o que vai acontecer com esta elite que vai governar o México vai perder o país o país vai ser dominado pelos Estados Unidos Santana que vai governar por 11 vezes desde 1824 até 1854 é considerado o maior vendedor do mundo porque entrega para os Estados Unidos mais da metade do território o que vai aparecer lá em meados dos anos 1850 liberais inclusive um fazendeiro um fazendeiro de cuero na vaca vai se levantar contra o santanismo Álvares e junto com este fazendeiro de cunho liberal vai aparecer mais gente e esses liberais vão dizer o seguinte nós temos que aqui criar uma nação dentro dos princípios liberais e se nós quisermos criar uma nação nós temos que enfrentar os Estados Unidos e temos que enfrentar os conservadores mexicanos e temos que aqui fazer uma constituição que garanta a existência da nação porque se nós não fizermos isto o México desaparece e vocês sabem que os Estados Unidos tinham interesses não só sobre o México mas sobre a América Latina toda um senador defendia e eles já tinham até então duas grandes doutrinas Monroy 1823 Destino Manifesto 1832 e essas doutrinas significavam não só se apossar da América Latina mas também de todo o território não só politicamente mas inclusive sob o ponto de vista territorial então os liberais mexicanos e aí vai aparecer muito Benito Juárez Melchor Ocampo Guilhermo Preto Frei Servando de Mier e tantos outros eles vão dizer precisamos criar nação e a revolução de 1854 chamada de Ayutla vai derrubar o santanismo e vai começar a criar as ideias liberais e em 1857 eles fazem uma constituição liberal essa constituição vai separar o Estado da igreja vai dar garantias individuais às pessoas vai estabelecer um Estado laico e imediatamente a igreja se põe contra e aí vem em 1858 a guerra de reforma que é uma guerra de três anos dos liberais contra os conservadores os conservadores apoiados pela igreja e os liberais vencem e vão dizer o seguinte esta é a constituição o que fazem os conservadores vão na Europa buscar um um rei vão na Europa buscar um arquiduque e esse arquiduque vem pela mão de Napoleão III o melhor exército do mundo obviamente que Napoleão III estava interessado nas riquezas mexicanas estava interessado em dividir o México em relação aos Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam na sua guerra civil e pegando o México olhar para a América Latina e a França tinha um projeto continental latino-americano só que os liberais são vencidos pelo ganho inicialmente perde depois são vencidos e vão fazer uma resistência muito grande a essa intervenção no final derrotam o Maximiliano derrotam o exército e estabelecem o Estado liberal estes liberais que eu citei aqui jacobinhos liberais radicais que fazem uma constituição que querem uma nação que enfrentam inclusive o imperialismo que acabam com as terras comunais dos indígenas que abrem caminho para o capitalismo no México muitos deles mais a esquerda vão ser fundamentais no eclodir da revolução mexicana de 1910 é dali que vem a ideia do liberalismo radical e quem vai fazer muito este trabalho serão os irmãos Flores Magon por quê porque nós vamos ter no México depois de tudo isso que eu falei para vocês uma ditadura que começa em 1878 comandada por Porfírio 1876 perdão comandada por Porfírio Dias e esta ditadura que tinha ideias liberais aos poucos vai se tornando uma ditadura tomada pelos conservadores e principalmente pelas ideias positivistas abandonando as ideias liberais e os positivistas vão ter aqui uma classe que vai ser fundamental os científicos e vão criar o México moderno com os pés de barro o Porfiriato é a modernidade capitalista que vem marcada por uma profunda barbárie enquanto a classe dominante se deleitava com o progresso na cidade do México os camponeses indígenas eram submetidos a uma servidão atroz nas fazendas e quais são os símbolos deste Porfiriato em primeiro lugar as fazendas o México se tornou de norte a sul de leste a oeste o país das fazendas e estas fazendas produziam para o exterior tanto que o Adolfo Gilles neste livro que eu também recomendo a revolução interrompida e que está está aí para vocês lerem vai dizer que em 1876 quando Porfírio Dias assume o governo o país tem 900 quilômetros de ferrovia em 1911 quando Porfírio é derrubado o país tem 24 mil quilômetros de ferrovia e todas as ferrovias são praticamente da cidade do México para o norte para abastecer o mercado dos Estados Unidos um sistema primário exportador para o Golfo e para o Pacífico para abastecer as grandes potências da época e o que que o México vai produzir milho açúcar minerais tudo num sistema primário exportador muito parecido com aquilo que nós temos aqui na primeira república e estas fazendas vão explorar o camponês de uma maneira violenta eu não vou entrar neste assunto mas vocês lendo o Adolfo Gile vocês vão ver as quatro categorias de camponeses que ele põe nestas fazendas e principalmente aquele que vive perto do casco da fazenda aquele é o camponês indígena mais explorado inclusive ele praticamente não tem condições de se rebelar porque ele é vigiado dia e noite pelo capataz pelos cães do capataz ele chega nesta fazenda para trabalhar diz o Adolfo Gile com a sua mulher e com já algum filho e ele vai ganhar por ano em torno de 15 pesos o que faz o capataz da fazenda entrega para ele 250 pesos para ele comprar tralhas comprar roupa comprar o mínimo necessário para viver e o que vai acontecer ele será um peão acacilhado isso quer dizer um peão preso à fazenda nunca mais vai poder sair inclusive se ele morre e o filho já cresceu a dívida é passada ao filho e eles moram a um quilômetro do casco da fazenda porque é uma casinha de um quarto só feita de palha as pessoas dormem em cima de um petate que é uma cama feita de palha nas piores condições possíveis vigiado dia e noite inclusive a maioria dos filhos morrem e eles estão presos a esta fazenda e presos principalmente ao armazém da fazenda onde eles deixam sangue, suor e lágrimas porque é a tienda de raia agora quem vai conseguir ter um pouco mais de consciência vai dizer o Adolfo Gilles e vai conseguir se organizar e vai conseguir ter armas e vai conseguir atacar a fazenda são aqueles peões que estão mais longe os arrendatários os meiros aqueles que têm mais liberdade para conversar para se reunir para se organizar mas é claro que quando estes atacam a fazenda os peões acacilhados também participam dela porque a pressão sobre eles é violentíssima sobre todos os aspectos dou um exemplo o dono da fazenda não mora na sede da fazenda mora na cidade do México quem comanda a sede da fazenda que é uma fortaleza é o Capataz ali tem uma prisão ali tem uma igreja ali tem oficinas ali tem o armazém os peões não entram na sede desta fazenda a não ser quando vem o padre aí o dono da fazenda mata um boi neste dia todos comem carne pela primeira vez se faz a festa do padroeiro da fazenda tem os batizados o dono da fazenda é padrinho de todos e muitos vão se confessar com o padre e contam para o padre a situação deles são padres que fazem missões e muitos chegam a dizer para o padre que gostariam até de entrar na justiça porque eles estão morrendo e esperam que a justiça faça alguma coisa claro que a justiça não vai fazer absolutamente nada mas sabem o que faz o padre antes de ir embora conta conta ao dono da fazenda os que querem entrar na justiça o dono da fazenda entrega a lista para o capataz e na semana seguinte o capataz os manda para um trabalho solito no canavial e todos são mortos olha o papel da igreja de mãos dadas com o fazendeiro matando os camponeses veja a pressão que tem para cima dessas pessoas bom então as fazendas é o símbolo da opressão tanto que na região de Cuernavaca onde está Ibiliano Zapata eles assaltam as sedes da fazenda põe fogo destrói tudo ao grito de abaixo as fazendas vivam os povoados o que que quer dizer vivam os povoados a nossa história os nossos usos os nossos costumes a revolução mexicana comandada pelo zapatismo é uma revolução não para avançar é uma revolução para retroceder para voltar aos antigos costumes das terras comunais a francesa a russa foi para avançar a mexicana é para retroceder bom as ferrovias que eu disse para vocês o Marx vai lembrar que elas vão desestruturar os povoados até o Adolfo Gile quando fala das ferrovias ele cita o Marx e olha o que que diz Marx a respeito das ferrovias em carta a Danielson em 1879 ele comentava sobre o desenvolvimento das ferrovias nos países capitalistas dizendo que aspas nos estados onde o capitalismo estava confinado a algumas poucas cúpulas da sociedade a criação das ferrovias tem acelerado a desintegração social e política como também nos estados mais avançados apressou o desenvolvimento final e portanto a mudança terminal da produção capitalista por outro lado continua Marx as ferrovias deram um grande impulso ao desenvolvimento do comércio exterior no entanto nos países exportadores de matérias primas é o caso do México houve um incremento da miséria das massas o endividamento contraído pelos governos para expansão ferroviária aumentou a massa dos impostos como também os produtos que detinham um preço baixo passaram a serem exorbitantemente valorados saindo do alcance do consumo dos povoados na verdade os trilhos passaram a ser uma teia metálica que aprisionava a nação dependente e neocolonial isso é a modernidade das ferrovias que o México então vai estender ao longo do seu caminho outra característica do porfiriato junto com esta modernidade são os telégrafos os correios os investimentos estrangeiros principalmente os europeus aqui os científicos esta classe esta categoria que vai dominar o porfiriato principalmente a partir de 1890 eles vão aceitar muito mais o investimento europeu porque esse investimento permite que esta classe se associe a ele e não aceitam muito o investimento estadunidense porque o investimento estadunidense não quer sócios daí a razão lá na frente de os Estados Unidos apostarem na queda do porfiriato porque o porfiriato Porfírio Dias está muito mais voltado para os interesses europeus que os interesses estadunidenses então é um país tomado pelos investimentos estrangeiros e vai ter uma industrialização vai aparecer também uma classe operária e a paz porfiriana de 1876 a 1911 com esta falsa auréola de um liberal já um conservador em aliança com a igreja e com os capitais estrangeiros a paz porfiriana esconde uma grande luta de classes em ascensão e esta grande luta de classes em ascensão vai estourar em 1910 na revolução mexicana mas para isso são fundamentais as greves e para isto é fundamental antes das greves um partido político e para isto é fundamental além do partido político um jornal e além do mais o apoio dos intelectuais e aí nós vamos ter intelectuais da alta da média e da baixa por que que o partido político é importante e é o partido liberal mexicano criado em 1900 com 50 pontos vocês podem entrar aí na internet e ver é um partido avançado para a época inclusive eles têm lá alguns pontos que nós hoje ainda não temos no Brasil por exemplo o direito dos militares participarem da política aqui é proibido pois o partido liberal mexicano defendia essa tese o fim da empregada doméstica o fim do filho ilegítimo os direitos sociais a reforma agrária o estado laico a separação total com a igreja tanto é que um camponês e a maioria dos camponeses eram analfabetos 80% que escutasse os pontos do partido liberal mexicano que vinha no jornal Regeneração ele ia dizer isso aqui me interessa por que que me interessa porque aqui tem a reforma agrária aqui tem a volta à terra aqui eu vou voltar ao passado aqui defende a terra comunal por isso o partido entrava na vida das pessoas entrava no camponês e o que que o partido dizia para nós fazermos isso nós não temos que votar porque o voto não muda nada é do fuzil que vai sair a mudança luta armada e as pessoas começaram a entender por isso os irmãos Flores Magon principalmente Ricardo Henrique depois Jesus vão trabalhar muito isso são liberais anarquistas também marxistas com essas ideias que vem lá da constituição de 1857 que vem lá da guerra de reforma entre liberais e conservadores que vem lá da luta contra o intervencionismo francês no país que vem lá de Benito Juárez e que vem lá da traição de Porfírio Dias que foi um liberal que inclusive enfrentou os franceses e uma vez chegando ao poder se mancomunou com a igreja com os latifundiários e com a classe dominante por isso um traidor essas ideias liberais então são as ideias radicais jacobinas e o Marx vai lembrar que as ideias jacobinas são fundamentais porque elas vão inclusive entrar no poder popular para acabar com os rasgos feudais por isso essas ideias encaixam perfeitamente num processo revolucionário e o que nós vamos ter com o Partido Liberal Mexicano com o jornal Regeneração com grupos se formando pelo país inteiro os ateneus grupos grupos de estudo nas casas grupos de organização política grupos que formam pessoas para pensar tendo o jornal tendo o partido tendo os pontos o que nós vamos ter? Consciência política que brota e essa consciência política que brota imediatamente vai dar nas grandes greves do país e nós vamos ter aí quatro grandes greves quatro grandes greves 1906 1907 e nessa época o México passava por uma crise econômica greve com crise econômica tudo fica mais complicado algumas dessas greves são super conhecidas e fazer greve naquela época era colocar o couro para apanhar para tomar bala as greves eram reprimidas violentamente não nos esqueçamos que o Porfírio um liberal que abandonou essas ideias vai depois se tornar um positivista e vai trabalhar ordem e progresso é o que temos na nossa bandeira ordem e progresso para ter progresso tem que ter ordem e sempre que há desordem pau na desordem porque ela impede o avanço do capitalismo Porfírio Dias então vai reprimir violentamente essas greves uma delas é a de Cananeia 1906 mineiros do Estânio lá no norte do país cujo proprietário é um gringo e quando os mineiros mexicanos reclamam que querem ter um salário igual aos mineiros estadunidenses vocês sabem qual é a resposta que o dono da mina dá para os mexicanos as prostitutas cobram mais dos mineiros estadunidenses eles têm direito a ganhar mais muito bem os mineiros mexicanos vão para a greve e quando vão para a greve vão armados e quando fazem greve uma das primeiras coisas que eles fazem é atacar os órgãos de repressão e qual é o símbolo da repressão o armazém a tienda de raia aonde você numa situação pré-capitalista não recebe salário mas vale alimentação e tem que deixar este vale no armazém o armazém significa morte porque lá tu vai ter que comprar a medicina se teu filho está doente e ele morre lá tu vai deixar a tua quinzena e não dá para comprar comida para aqueles dias lá tu vai deixar sangue, suor e lágrimas e quando a greve pega não se ataca só a mina o modo de produção que te explora se ataca também o próprio armazém e nesta greve por exemplo sabe o que o dono da mina faz pede que os Estados Unidos com autorização do México mande um destacamento para reprimir os trabalhadores vai um destacamento do exército mexicano para reprimir os trabalhadores e muitos são mortos isso intimida a greve não vamos ter em seguida a greve dos trabalhadores têxteis de Rio Branco perto de Veracruz também morre muita gente vamos ter a greve dos trabalhadores ferroviários em São Luís Potosí então as greves começam a pipocar pelo país e essas greves começam a aguçar a consciência de classe e vamos caminhando para 1910 e 1910 o México completa 100 anos da sua independência e o que o México faz? setembro de 1910 a maior festa do mundo numa cidade moderna com um palácio de as artes mármore de Carrara tão grande é o palácio e tão pesado que ele até afunda porque o México foi feito sobre um lago prédio dos correios o palácio água encanada luz elétrica gramofone carruagens Porfírio Dias chamou o mundo para comemorar os 100 anos da independência do México e o camponês vinha por baixo comendo tudo a revolução estava a caminho o país estava pegando fogo Emiliano Zapata já era líder em Anenequilco já tinha sido eleito pelo seu povo 15 votos a favor dele nenhum contra e ele não queria ele disse bom já que me escolheram vamos para a luta os camponeses já estavam a caminho o país já começava a pipocar com pequenas rebeliões e o México moderno capitalista bárbaro bonito diante do mundo se apresentava com toda a sua pompa e com os pés de barro é a revolução que avança claro como vai dizer o Adolfo Gilles esse México era um país integrado ao mercado mundial mas dentro de uma etapa submissa era uma etapa complementar não havia nenhum desenvolvimento e a revolução vem aqui é muito importante o papel dos intelectuais os precursores intelectuais da revolução mexicana e aí nós temos um livro do James Cockroft que eu tenho aqui à esquerda que se chama os precursores intelectuais da revolução mexicana e este livro é muito importante porque esses intelectuais sejam de classe mais alta média ou camponesa ou operária eles vão fazer um papel muito importante não só escrevendo nos jornais principalmente no Regeneration mas também fazendo grupos reuniões livros o próprio Madeiro Francisco Madeiro que é um intelectual já da classe mais oligárquica e tem o sentido da mudança política vai escrever um livro sobre a necessidade da eleição presidencial no México e o que que faz o Francisco Madeiro põe esse livro embaixo do braço embora não seja um livro radical ele vai pregar é a necessidade da mudança política não da mudança social mas põe o livro embaixo do braço e anda pelo país anda pelo país fazendo reunião e conversando com todos alguns entendem que é necessária a mudança política outros dizem não precisamos da mudança social muito bem a revolução começa no final de 1910 ela cria força no início de 1911 em maio de 1911 Porfírio Dias abandona o país vai para a França e o ministro das relações exteriores assume e vai conduzir o país até o final do ano quando temos eleições e o candidato que vai ganhar obviamente é Francisco e Madeiro e quando ele ganha ele tinha bom trânsito antes com os apatistas tinha um bom trânsito com várias categorias classes sociais quando ele se elege ele diz o seguinte muito bem acabou a revolução é nesta hora que Emiliano Zapata lembra a Madeira o seguinte não agora que ela vai começar e claro neste momento eu diria de 1911 até 1913 nós não temos um processo revolucionário no México nós temos guerra civil a revolução mexicana a meu juízo começa com o assassinato de Madeiro em fevereiro de 1913 porque ali aparecem as três grandes facções da revolução mexicana a burguesa agrária e as duas camponesas quais são as duas camponesas? Emiliano Zapata no sul com o plano de Ayala que é a bíblia sagrada deles como eles diziam o que é o plano de Ayala? é um plano feito por eles em novembro de 1911 debaixo de árvores onde os professores primários escutando os camponeses e votando vão elaborar o que que eles querem com a terra e este plano de Ayala é um marco em todos os sentidos porque Zapata e os zapatistas vão dizer o seguinte você está com o plano de Ayala é nosso amigo você não está com o plano de Ayala é nosso inimigo de classe e o plano de Ayala vai defender a revolução voltando para trás as terras comunais neste plano de Ayala o Emiliano Zapata quando ele consegue realizar isso ele aponta para a superação do capitalismo naquela região por isso o zapatismo é a parte diz Guilherme Bonfil batalha a parte mais pura mais bonita mais ideal da revolução mexicana e é a parte que tem que ser derrotada pelas outras facções da revolução mexicana principalmente pela facção burguesa agrária então e o Emiliano Zapata vai conseguir fazer na região dele de 1913 a 1917 e o que é a região dele? o estado de Puebla o estado de Guerreiro e Puebla Guerreiro e tem mais um estado que agora me escapou nesta região o Emiliano Zapata vai conseguir criar as terras comunais vai conseguir voltar ao passado e vai conseguir fazer com que as pessoas trabalhem não mais praticamente como operários ou como camponeses individualizados mas sim pessoas dentro de uma organização tocada por ele e pelos seus representantes ao mesmo tempo no norte do país pegando principalmente do México na direção dos Estados Unidos vem Pancho Villa que vai ter um exército divisão do norte de 30 mil pessoas o exército dele é diferente do Emiliano Zapata o exército libertador do sul do Emiliano Zapata é essencialmente de camponeses que trabalham a terra durante o dia e viram guerrilheiros à noite o exército do Pancho Villa é um exército mais profissional e pequenos lenhadores pequenos proprietários trabalhadores das fazendas desempregados que usam uniforme que recebem um salário e o Pancho Villa não tem tanto na cabeça dele no seu exército a luta pela reforma agrária ele tem muito mais é a luta para derrubar o ditador que está no México que é Victoriano Herta e que matou o Francisco e Madeiro porque Villa tinha uma relação boa com Madeiro ele quer derrotar o Victoriano Herta e claro ele vai também atacar muito os Estados Unidos vai atacar muito a França principalmente aqueles estrangeiros que estão dentro do país mas ele não tem um plano específico para a reforma agrária estes dois exércitos divisão do norte comandado por Pancho Villa e o exército libertador do sul comandado por Emiliano Zapata Zapata vai influenciar a Villa e eles vão ter então o que? a terra como algo muito importante e quando eles conseguem fazer isso eles levantam o país e tomam o poder aqui eu quero recomendar dois grandes livros sobre Pancho Villa um deles também é de Katz Katz escreveu a primeira grande biografia de Pancho Villa espetacular por aqui você entende o papel da revolução mexicana e outro grande livro sobre Pancho Villa é de Paco Inácio Taibo II Pancho Villa esse tem inclusive em português e sobre Emiliano Zapata eu quero recomendar dois grandes livros este é Jesus Sotelo Inclan Raiz e Ração de Zapata um historiador conservador escreveu um livro excepcional sobre Zapata e outro livro é a tese de doutorado Zapata e la Revolución Mexicana John Umac um historiador estadunidense Bom então estamos em 1913 e 1916 uma revolução essencialmente camponesa os camponeses tomam o poder em dezembro de 1914 os camponeses chegam a cidade do México um exército vindo do norte um exército vindo do sul e tomam a casa presidencial o palácio presidencial e não vão atrás da burguesia agrária que nessa conjuntura é inimiga deles e se eles tivessem ido eles teriam derrotado esta burguesia agrária que estava esfacelada fugindo para Veracruz e poderiam ter criado a primeira república agrarista do mundo assim como o Haiti em 1804 criou a primeira república de escravos livres do mundo perdeu-se esta oportunidade alguns dizem que não eu digo que sim de se criar a primeira república agrarista do mundo o que acontece a burguesia agrária vai se reorganizando atrai para o seu lado os operários e os operários com falta de consciência de classe vão se juntar aos burgueses agrários porque os burgueses agrários oferecem para os operários direitos sociais e os camponeses só oferecem a reforma agrária e o país não é só de camponeses o país é também de operários de pequena burguesia e o que acontece os operários vão se juntar aos camponeses perdão aos burgueses agrários e estes operários vão criar os batalhões vermelhos e eles vão ser fundamentais para derrotar Panchovia em 1915 em quatro batalhas uma depois da outra Panchovia vejam de 30 mil homens em armas vai ficar com um grupo de 200 se foi o exército divisão do norte quanto tempo durou este exército de 1913 a 1915 nada mais que isso e por que se perdeu esse exército de 30 mil camponeses pequenos trabalhadores carvoeiros um exército que se equipava com armas vindo dos Estados Unidos porque faltou a este exército primeiro atrair para o seu lado os operários faltou a este exército também ter uma dimensão de luta junto com Emiliano Zapata faltou uma conexão e o que vai acontecer este exército se foi e se foi o Panchovia e o Panchovia de 1915 até 1919 vai ser um guerrilheiro com 200 homens que ataca aqui ataca ali chegou a atacar Columbus Estados Unidos vai forçar a constituição de 1917 a ser mais camponesa mas perdeu e quando eles eliminam o exército de Panchovia eles vão para cima do Emiliano Zapata que agora está aqui no sul é a burguesia agrária que faz isso vai para cima do Emiliano Zapata que está no sul e vão apertando o cerco em cima do Emiliano Zapata e lá também se vai o Emiliano Zapata porque não consegue mais comprar armas está cercado o Panchovia se foi e ele está cercado vejam então como uma revolução que tinha tudo para ser camponesa vitoriosa ela se vai por erros que se cometem ao longo dela mesmo assim eu diria qual foi a ideologia da revolução mexicana e aqui tem um livro muito importante do Arnaldo Córdoba a ideologia da revolução mexicana e ele vai dizer que tanto por filiato como a revolução obedecem ao mesmo projeto histórico o desenvolvimento do capitalismo no país por filiato e revolução buscam a mesma coisa a exceção do zapatismo por isso o zapatismo tem um projeto distinto por isso que o zapatismo tem que ser liquidado porque dentro da revolução é um projeto diferente eu diria e o que que vai sobrar da revolução mexicana nesta conjuntura de 1915 16 17 bom as massas que participaram do processo vão agora fazer a sua constituição só que já são massas não tão organizadas algumas delas vencidas outras derrotadas e outras pela metade mas vão fazer a sua constituição e essa constituição ela é muito importante eu diria porque é uma constituição feita por operários por camponeses por pequena burguesia por militares militares nacionalistas quem não participa da constituição a classe oligárquica que foi vencida ela já perdeu o pescoço ou ela fugiu para os Estados Unidos ou ela está recluída na cidade do México ou ela foi para a Europa essa classe não participa da constituição por isso a constituição de 1917 que é este livrinho é considerada a constituição mais avançada do mundo até então ela não é socialista mas ela é socializante e ela vai ter alguns artigos que são fundamentais são cláusulas pétreas que vão orientar o México durante mais de 100 anos o que que essa constituição e quem por exemplo vai ter muito peso nesta constituinte os camponeses zapatistas que vão a cavalo até Querétaro muito longe mais de 200 quilômetros e levam na mão o plano de Ayala e vão dizer queremos que o plano de Ayala entre na constituição quem mais participa representantes do Via embora ele esteja lá com 200 pessoas em armas mas lá vão os representantes dele e Via é um pouco discriminado mas durante a constituinte que é dezembro e janeiro dezembro de 1916 e janeiro de 1917 Pantovia tomam a cidade a 200 quilômetros de onde se faz a constituição toma Torreão e na feitura da constituição todos dizem olha aí daqui a pouco ele chega aqui então os representantes de Via tem poder ali estão também os militares nacionalistas principalmente alguns que participaram do processo revolucionário alguns até chegados a Cárdenas ali está a burguesia agrária comandada por Álvaro Obregón ali está os representantes de Venustiano Carrança que vai ser o presidente eleito logo em seguida e vai governar o país de 1917 até 1920 quando é assassinado então é uma constituição feita por constituintes alguns eleitos outros nem eleitos foram nomeados todos praticamente armados que no calor de um processo revolucionário vão dizer agora nós queremos escrever a melhor carta do país e vamos pegar os princípios liberais de 1857 que é a nossa constituição alguns querem isto e outros vão dizer não nós queremos aqui avançar além do liberalismo nós queremos aqui colocar os direitos camponeses queremos colocar a terra comunal queremos colocar o errido queremos separar bem a igreja do estado queremos aqui colocar os direitos trabalhistas queremos aqui colocar a educação pública o estado tem que entrar e nós temos que separar totalmente o estado laico do estado religioso por quê? porque a religião no México durante 300 anos de colônia e durante 100 anos de república tinha feito um estrago muito grande no país era a conquista espiritual essa conquista significava em alguns momentos uma expressão de uma crise de consciência e a oportunidade de reinterpretação do ser humano isso quer dizer a igreja teve um papel muito grande tanto que os liberais lá do século 19 como Benito Juárez já separaram lá o estado de igreja já expropriaram as terras da igreja já exclaustraram as pessoas dos conventos transformaram os conventos e os monastérios em escolas em quartel só que tudo isso começou a voltar novamente com o porfiriato de 1876 a 1911 o porfírio aceitou que a igreja voltasse a ter os seus privilégios e ganhasse novamente terras fazendas prédios monastérios e aí vem a constituição de 17 separa completamente dizendo não não pode acontecer isso então é uma constituição muito importante porque ela é feita no calor das armas ela é feita nas classes sociais organizadas e por isso essa constituição vai ter um peso muito grande tanto que em 1918 um ano depois da constituição ser proclamada o presidente do país que é o venustiano carrança vai dizer não dá para governar o país com esta constituição aqui tem muito direito de camponês que é o artigo 27 os camponeses chegavam a dizer depois da proclamação da constituição dizia o seguinte o artigo 27 nos custou um milhão de vidas um milhão de vidas porque é o artigo que garante a terra para nós vejam vocês que o zapatismo com o plano de Ayala consegue entrar na constituição e consegue um dos seus objetivos que é a revolução mexicana voltar no tempo é uma revolução para voltar ao passado e esse artigo foi fundamental porque garantiu a terra não como uma mercadoria mas como um sustento como um valor como a pachamama né infelizmente em 1992 o governo de Carlos Salinas de Gortari consegue reverter este artigo 1992 bom essa constituição então é muito importante porque vai ser uma garantia tanto é que no dia 5 de fevereiro no México é feriado nacional porque é o dia da constituição e se você for numa escola primária conversar com criança você vai ver que eles sabem de cor os principais artigos da constituição que são quatro o da terra o da igreja o da educação e aquele que controla as multinacionais as crianças sabem de cor o artigo da constituição porque é uma constituição marcante fundamental tanto que essa constituição é condenada condenada pela igreja sabe qual é a resposta que a igreja vai dar a essa constituição laica que separa o estado da igreja é a guerra cristeira que vem ali na frente 1926 1929 uma guerra que vão morrer lá 90 mil pessoas e qual é a luta da igreja contra o estado revolucionário reverter os processos revolucionários reverter tudo isso então esta constituição ela é fundamental para mudar esta situação que o México vai ter a partir de então bom eu vou encaminhando para o final eu não sei se hoje pode ter pergunta seria interessante se quiserem ter alguma pergunta para a gente aprofundar mas eu queria aqui lembrar que a revolução mexicana a primeira do século XX em toda a América Latina a primeira que vai ter o alcance nacional continental e mundial uma revolução que vai sacudir porque vai acontecer perto de um país desenvolvido como os Estados Unidos é uma revolução que depois ela vai sofrer várias mortes e eu penso que ela chega ao final do século XX totalmente estraçalhada Leon Trotsky lembra que todos os grandes movimentos da humanidade mesmo derrotados deixam sempre as suas marcas não tenha dúvida a revolução mexicana foi derrotada em eu diria em quatro momentos muito importantes mas hoje ela também tem as suas marcas hoje no México qualquer greve que se faça dos estudantes dos operários dos camponeses qualquer movimento que apareça está sempre presente a revolução mexicana mas ela foi derrotada e a primeira derrota dela eu diria se dá em 1923 vejam vocês que a burguesia agrária que se institucionaliza em 1920 uma das primeiras coisas que ela vai fazer é matar os dois líderes camponeses Carrança mata Emiliano Zapata em 1919 e Álvaro Obregón mata Pancho Villa em 1923 tem que eliminar os dois eles já estavam com suas forças diminuídas mas era sempre o Emiliano Zapata muito perto da capital do México e era o Pancho Villa mais longe mas muito requisitado pela imprensa internacional e fazendo uma experiência em uma fazenda que ele tinha recebido eram líderes camponeses que não permitiam que a revolução se institucionalizasse e pudesse avançar dentro de marcos capitalistas democrático burguês era o México Bronco que poderia se levantar novamente e tanto Zapata no sul quanto Villa no norte eram ainda o que? Aqueles líderes do processo revolucionário e líderes dos camponeses e era preciso eliminá-los e os dois são assassinados quem mata Zapata como eu disse é Carrança que é assassinado logo em seguida e quem mata via é o Bregón que também é assassinado três anos depois mas a primeira morte da revolução mexicana está exatamente em 1923 por quê? a revolução mexicana entre as suas características ela era nacionalista anti-imperialista democrático burguesa e na sua parte anti-imperialista ela expropriou as terras dos gringos no norte do país as minas e proibiu pela constituição que eles comprassem terras ao longo da fronteira mas Álvaro Obregon um governo que vai ter como secretário da educação José Vasconcelos e vai aparecer ali o muralismo a primeira fase com Diego Rivera José Clemente Orozco Davi Alfaro Siqueiros que vão pintar os muros pintar os locais públicos dentro de uma visão de luta de classes para que o povo entenda a sua história então tem lá um secretário da educação que avança muito faz um plano para alfabetizar o povo mas o Álvaro Obregon quer ser reconhecido o seu governo pelos Estados Unidos e para que ele seja reconhecido pelos Estados Unidos ele tem que atender um reclamo dos Estados Unidos ou seja aquilo que a Revolução Mexicana teve de antiimperialista que ela agora se recicle e diga que não é mais antiimperialista e que vai devolver tudo o que ela fez no que toca o antiimperialismo como pagar os proprietários estadunidenses que perderam terras e reconhecer que os Estados Unidos que tinham como direito expropriar o petróleo porque reconheceram o solo como seu antes de 1917 que isso fosse dado e o Álvaro Obregon querendo o reconhecimento do seu governo por parte dos Estados Unidos consegue essas duas reivindicações e claro ele tinha uma rebelião interna que ele precisava esmagar que é com um líder chamado De La Huerta e para esmagar esta revolução interna ele precisava de armas e quem vendia os Estados Unidos primeira morte da Revolução Mexicana a segunda morte da Revolução Mexicana que vai provocar infelizmente é Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas quando termina seu governo em 1940 vinha uma crise econômica mas Lázaro Cárdenas era o grande Cárdenas o homem do capitalismo de Estado o homem que fez aqueles quatro pontos que eu comentei com vocês antes e o Lázaro Cárdenas tinha tanta força que ele tinha dois generais para escolher para serem presidentes um à esquerda Francisco Múrrica e outro à direita Manuel Ávila Camacho o Francisco Múrrica era um general que participou da Constituição de 17 que foi governador de um Estado e que participou da Revolução o Francisco Múrrica estava à esquerda do Lázaro Cárdenas se o Lázaro Cárdenas é considerado um homem de esquerda veja vocês quem estava à esquerda dele e por outro lado tinha um general à direita e o Lázaro Cárdenas ficou que tubeou o que é que tubear num momento que não se pode errar que tubeou ele pensou o seguinte e essa pergunta eu tive o prazer de fazer ao filho dele Qualtemo Cárdenas num debate no México e ele custou muito a responder mas ele concordou comigo o Lázaro Cárdenas titubeou porque achou que se escolhesse o Francisco Múrrica como seu sucessor seria candidato a presidente da República e seria eleito com 90% dos votos pensava o Lázaro Cárdenas que ele já tinha esticado demasiadamente a corda do violão e se passasse este violão para alguém da esquerda tocar mais à esquerda que ele a corda arrebentaria e os Estados Unidos invadiriam o país e a Revolução Mexicana com seus avanços seria revertida o que faz Lázaro Cárdenas titubeia fracassa escolhe Manuel Ávila Camacho um general à sua direita uma vez no poder Manuel Ávila Camacho aplica a segunda morte da Revolução Mexicana permite a entrada do capital internacional abre a fronteira faz exatamente tudo aquilo que a Revolução proibia e vai inclusive mudar um artigo da Constituição acabando com a educação socialista que não é algo tão importante mas é significativo e aí nós temos então o segundo grande golpe no processo revolucionário mas a Revolução assim mesmo avança com algumas coisas importantes e vamos ter a terceira grande morte da Revolução eu diria em 1982 com Miguel de la Madri Hurtado quando o país entra numa crise da dívida quando ele se torna o grande neoliberal e quando ele vai dizer aqui nós precisamos mudar as normas do país mudar tudo aquilo que tem que ser mudado e ser vendido e a quarta morte da Revolução eu diria é 1992 quando Carlos Salinas de Gortari presidente que se elegeu roubando uma eleição em 1989 golpeia definitivamente a Constituição e o artigo que criou o Errido e a Terra Comunal este presidente chega ao ponto de reatar relações com o Vaticano queria lembrar que o Vaticano não tinha relações com o México por conta exatamente da Constituição de 1917 que separou tudo o Papa João Paulo II visitou o México cinco vezes qual era o objetivo do Papa reatar relações diplomáticas com o país e não só isso ter influência sobre o México afinal de contas era fundamental para ele o México tem uma ascendência sobre o Caribe e sobre a América Central e quem vai fazer isso é Carlos Salinas de Gortari então eu penso que a revolução aí ela vai se perdendo ao longo do tempo eu hoje quando olho para a revolução mexicana eu acho que o Trotsky tem razão nenhum grande movimento da humanidade por mais que tenha sido derrotado deixa os seus rastros mas a revolução mexicana ela é a meu juízo uma pálida imagem do passado que pode sim estar aí como uma sombra mas ela como um processo revolucionário foi morta ao longo do tempo por isso eu aqui quero lembrar Fidel Castro que disse o seguinte quando a revolução cubana completou 50 anos a revolução nossa aqui em Cuba ela tem que avançar todos os dias da vida porque se um dia só ela para ela já começa a regredir por isso um processo revolucionário é um processo permanente e quando num processo revolucionário você titubeia você põe em jogo um processo revolucionário e seguramente no México puseram em jogo e um deles tem que reconhecer foi o Lázaro Cárdenas e olha que o Lázaro Cárdenas da revolução mexicana é uma pessoa respeitada é considerado tata é considerado o pai mas errou e errou profundamente porque com ele começou o grande descenso deste processo revolucionário se vocês olharem o papel do Lázaro Cárdenas depois que ele deixou de ser presidente ele chegou a se alistar para ir a Cuba quando houve a invasão de Praia Girón foi duas vezes ao aeroporto querer pegar uma avioneta para ir para Cuba para defender os interesses cubanos ele protegeu muito Fidel e Che nos anos 50 enquanto eles estavam no México se preparando para voltar e fazer o processo revolucionário no Gramna então é alguém que protegeu que ajudou e que deu uma força muito grande para a revolução cubana mas errou no que toca a revolução mexicana e estes erros que a gente comete a gente paga caro por isso tem razão Fidel Castro quando lembra que a revolução é preciso fazer avançar todos os dias e a revolução não pode titubear porque a revolução quando titubeia você começa a regredir e começa a perder o barco por isso o que eu tinha para dizer sobre a revolução mexicana em grandes rasgos seria isto bom quem vocês viram que o Rampinelli fez uma uma recuperação digamos de longa duração dois séculos aí de história centrado na revolução mexicana mas como eu desfruto da amizade da discussão permanente com o Rampinelli discussões teóricas políticas historiográficas e assistindo aqui a exposição dele eu queria fazer uma advertência e sugerir três novas reflexões do Rampinelli a advertência é que ele sabe as revoluções são melhores que os gatos os gatos dizem que tem sete vidas as revoluções tem muitas vidas as revoluções não morrem jamais como ele já sugeriu aqui quer dizer que teve quatro mortes quatro revés a revolução mexicana é eterna as revoluções é eterna a burguesia fica até hoje achando que a revolução francesa é aquela beleza e aquela revolução é um momentico é um momentico histórico quando perguntaram lá para os chineses o que ela achava da revolução francesa quando ela fez 200 anos não é Rampinelli os chineses responderam é muito cedo ainda para ver isso aí então vamos com calma que a história é longa então nós estamos de acordo com isso aí isso é o último postulado do Rampinelli que se a revolução não deixa de avançar não avança ela retrocede mas eu gostaria que o Rampinelli fizesse aqui uma exposição um pouquinho mais altiva nós temos tempo não chegou nem as duas da manhã ainda nós podemos ficar aqui conversando um que é essas duas figuras que são os irmãos Flores Magon porque que eu reputo que eles são importantes e o jornal periódico Regeneration porque meus queridos porque eram liberais mas liberais de um tipo muito especial muito especial e eu queria então que o Rampinelli fosse mais exaustivo aqui sobre os irmãos Flores Magon que vocês são historiadores que estão nos ouvindo tem que pegar esse tomo inteiro da editora era que publica os artigos dos irmãos Flores Magon que são figuras legendárias são um tipo de liberal que em determinada circunstância histórica se engrandece não esse liberalismo vagabundo que está aí de quinta categoria que eu gostaria que o Rampinelli fosse mais exaustivo porque eu sei que ele domina muito esse tema o segundo o Rampinelli falou da vacilação e centrou na figura de Lázaro Cárdenas eu estou de acordo com ele mas nós podemos colocar tem lá na cidade do México lá no centro da cidade do México e tem uma foto consagrada Pancho Villa e grande real Emiliano Zapata se sentam na cadeira presidencial em seguida abandonam aquilo e permite que as forças da reação que estavam em Veracruz no Porto voltem para a cidade do México então tem que explicar essa foto histórica é muito importante explicar porque a despeito do caráter heróico tanto de Pancho Villa como de Emiliano Zapata dois próceres da América dois camaradas nossos duas seguras da mais alta estatura que pagaram com a vida não é político vagabundo que vira deputado senador que quer ser presidente não, não, não pagaram com a vida medo da morte a morte é o teste definitivo quem não passa por isso e ambos sentaram na cadeira presidencial por que que eles não avançaram rampa inédita isso é muito importante esclarecer porque então os vacilos são próprios dos limites da revolução eu não quero aqui justificar ninguém nem o Cárdenas que foi extraordinário e efetivamente se ele tivesse adotado Mujica eu todo recuo da história é a pessoa olha a correlação de força é o que dá para fazer isso é tudo bobagem isso é tudo uma vagabundagem de quinta categoria e terceiro seria muito importante Rampinelli que você colocasse aqui a importância dessa figura que é uma figura da antropologia e também da lei que é o errido quer dizer a terra no México ela deixou de ser uma mercadoria desde a constituição da revolução mexicana até o governo entreguista bandido e canalha de Carlos Salinas de Gortari a terra meus queridos não era mercadoria não era objeto de compra e venda imagine tudo no capitalismo é produto da compra e venda a alma a consciência o livro a caneta o vinho o celular tudo a consciência e a terra no México não era e com Salinas de Gortari virou uma mercadoria e hoje o México importa milho dos Estados Unidos a partir do tratado de livre comércio essas três coisas eu queria que você fosse mais exaustivo sem preocupação de tempo exceto aquilo que limitar a garganta mas como tu é treinado eu sei que tu não vai vacilar aqui não podemos ficar até as três da manhã que você me colocasse essas três coisas eu estou te pedindo três coisas que está na na lógica da tua exposição vamos lá então eu acho que finalmente eu acho que todo mundo teve aqui uma eu só lamento que o Rapinelli não mostrou mais livros ele tinha que ter um certo curso teatral para mostrar os livros todos porque conhece tudo e todo mundo tem que entender que esse conhecimento que o Rapinelli tem só é fruto de uma coisa da solidão da leitura se tu não vai no Netflix se tu não vai no YouTube isso aí ó livro olha aqui o meu querido Adolfo Hill não é? La Revolución Interrompida é a solidão da leitura ou tu lê tu não vai chegar a lugar nenhum então Rapinelli com a palavra a ti o Maico te coloca aí na tela de novo e eu te peço para você abundar nesses três temas que me parecem centrais na lógica da tua exposição vamos lá os irmãos Flores Magon são muito importantes como precursores da Revolução Mexicana tanto que quando a Revolução Mexicana desencadeia a partir de 1910 e principalmente a partir de 1903 que ela assume realmente não mais um papel de guerra civil mas de revolução os irmãos Flores Magon desaparecem é quase que a Revolução dizendo temos o próprio caminho vocês foram importantes mas agora não são mais inclusive Ricardo fica muito chateado critica a Revolução por quê? Henrique também Jesus menos são os três irmãos Ricardo Jesus Henrique porque a Revolução tem um dinamismo próprio e muitas vezes você como um precursor tem que entender que você cumpriu um papel importante mas os processos históricos te escapam da mão e você não pode ser o condutor do processo histórico sempre porque ele tem um dinamismo dele mesmo e quem conduziu o processo histórico a partir de 1913 dois camponeses Emiliano Zapata com o Exército Libertador do Sul Francisco via com o Exército Divisão do Norte e Venustiano Carrança com o Exército da Burguesia Agrária e não coube mais a presença dos irmãos Flores Magon o Ricardo e o Henrique como eu disse eles têm influência ideológica do anarquismo do marxismo e da literatura são liberais radicais tornando-se depois neoliberais não na concepção de hoje neoliberais na concepção de liberal de meados do século XIX e sendo agora neoliberais no final do século XIX início do XX adaptando o liberalismo para fazer o processo revolucionário são eles que vão dizer claramente que nós temos que tomar o céu de assalto também são eles que vão dizer que não se muda um país pelo voto não é o voto que sai da urna é a bala que sai do fuzil esta é a frase deles são eles que vão dizer não se pode fazer uma passeata contra Porfírio Dias porque Porfírio te mata é um ditador são eles que vão manter o jornal Regeneration no México durante alguns anos e quando o jornal vai radicalizar e vai enfrentar o Porfiriato e vai chamar o povo para a revolução antes disso eles transportam todos os linotipos para o outro lado dos Estados Unidos é lá que o jornal é feito e como é que o jornal vai chegar no México 30 mil exemplares uma tiragem da época e é um jornal encebado que é lido de noite nas casas para os analfabetos o jornal vem pela mão dos operários ferroviários vejam vocês que toda a rede ferroviária que o Porfiriato construiu de 1876 a 1911 para exportar a riqueza do país sistema primário exportador para a Europa para o Oriente em cima dos trilhos vieram os camponeses armados e vinha também o Regeneration eram os ferroviários que traziam este jornal e o jornal como eu disse antes falava do partido liberal e falava das mudanças e aquilo calava fundo nos camponeses quando você diz a ele você tem que voltar ao passado e ter a terra comunal para ele isso significava vida liberdade assim como significou em 1810 para os indígenas devolver as terras dos latifúndios a eles foi por isso que eles se levantaram em armas com o Miguel Hidalgo e Costilha o pai da pátria que começa a revolução da independência e quando ele olha lá da igreja dele que ele bate o sino chamando o povo porque foi descoberto o processo de independência a guerra a revolução ele tem 80 mil indígenas e por que os indígenas querem a terra e ele devolve a terra ele toma Guanajuato uma cidade mineira importante e quando ele toma Guanajuato a Espanha treme porque é uma cidade fundamental os irmãos Flores Magon então eles são fundamentais como precursores da revolução o anarquismo o anarquismo é sem dúvida uma etapa mais radical no processo de desenvolvimento lógico do liberalismo tanto na política como na economia em ambas as doutrinas é preocupação fundamental a atividade reservada ao Estado dentro da sociedade assim pois da restrição do poder estatal dos liberais passam os anarquistas a abolição de todo o Estado sem estabelecer nenhuma diferença sequer de matiz entre as formas que este pode adotar nem em serviço de um grupo ou de uma classe que pode adotar talvez por isso quando a revolução começa os irmãos Flores Magon perde a sua importância por quê? porque os camponeses vão querer um Estado que se volte para o passado dá para dizer que a doutrina magonista é o direito à rebelião este direito é sagrado porque seu exercício é indispensável para romper os obstáculos que se opõem ao direito de viver os irmãos Flores Magon foram fundamentais no direito à rebelião são eles que incendeiam o país são eles que tocam fogo no país são eles que dizem aqui nós temos uma ditadura onde a igreja voltou a ter poder e nós temos que derrubar esta ditadura e derrubar a igreja junto e vamos ter que enfrentar um monte de problemas entre eles o capital externo e a oligarquia que é a classe dominante então é um trabalho fundamental o direito que eles advogam pela rebelião o Blanquel vai dizer olha lá a vida é desordem é luta é crítica é desacordo é ebulição de paixões é um texto sobre a rebeldia e esse texto sobre rebeldia pega muito no país por quê? porque os camponeses estão liquidados temos várias categorias de camponeses o Adolfo Gilles vai mostrar o peão acacilhado o arrendatário aquele que trabalha por jornada o índio aquele que trabalha por empreitada por patrão mas todos são super explorados e alguns que estão mais longe do controle da fazenda vão começar a criar consciência e vão ver o que se pode fazer para melhorar essa vida porque a fazenda foi abraçando o povoado no abraço da morte o povoado foi sendo exprimido o de Anenequilco por exemplo onde estava Emiliano Zapata que fica perto da cidade do México as fazendas dos espanhóis e dos padres dominicanos foram apertando o povoado e o povoado ficou exprimido e aquela comunidade não podia mais ter os seus animais e foi resistindo e chegou um momento que aquela comunidade perdeu a água e a fazenda dizia para eles o seguinte venham morar dentro da fazenda e venham serphões acaciados na fazenda e quem não aceitava isso estava contra a ordem e o progresso era preso porque causava desordem social e era enviado como escravo para Yucatán trabalhar nas fazendas de Enequen você tinha essas duas saídas ou vai perder tudo vai perder o seu povoado vai se tornar um peão preso dentro de uma fazenda ou vai para Yucatán ser escravo é nessa hora que os povoados vão dizer vamos nos levantar em armas e é isso que vai fazer por exemplo em Anenequírico Emiliano Zapata ele é eleito e quando ele é eleito ele se tranca na torre de uma igreja junto com um assessor dele e vai ler todos os documentos do povoado as escrituras tudo que o povoado tem muitas das escritas estão em Náhuatl e ele chama um padre que ele conhecia e que sabia Náhuatl e lê tudo aquilo depois de ficar aí duas semanas lá na torre da igreja ele entendeu as terras são nossas as fazendas nos expropriaram nós agora temos que enfrentar as fazendas e aí ele já reúne as pessoas do povoado no começo 100 pessoas em armas e a primeira coisa que ele faz casualmente naquele dia o governador de Cuernavaca que é um estado passava pelo povoado dele com 10 assessores todos a cavalo e o Emiliano estava com 100 pessoas armadas e a primeira coisa que o Emiliano faz é meter o pé nas cercas e derrubar as cercas vocês imaginem o que é derrubar a cerca de uma fazenda o que é derrubar a cerca de um oligarca luta de classe vamos para o enfrentamento o governador quando viu aquilo se espantou só que era 10 contra 100 e o governador seguiu o caminho para a capital Cuernavaca mas claro está declarada a guerra porque a fazenda foi violada a propriedade privada foi tocada e o dono da fazenda é um espanhol ou são os padres dominicanos então isso é uma é fundamental para entender agora aqui não tem outro caminho nós vamos enfrentar vocês e claro quando o Emiliano Zapata começa começa com o seu documento o plano de Ayala e começa a organização dos povoados o Regeneraciono e o Magonismo já não tem mais tanta influência sobre eles eles mesmos vão determinar o seu caminho por isso Flores Magon vai perdendo fez um papel importante antes mas agora começa a perder e claro isso que o Nildo falava é a Revolução Mexicana na concepção de longa duração o período de incubação da Revolução Mexicana começa começa quando o primeiro conquistador expropriou a terra do índio Hernán Cortés continuou se desenvolvendo na noite dos três séculos chamados de época colonial continuou seu caminho no império na República Federal na ditadura até acontecer a explosão sobre o dourado despotismo de Porfírio Dias vai dizer Blanquel é a perspectiva da longa duração por isso o Jesus Sotelo Inclan neste livro que eu recomendo que é excepcional porque olha o título Raiz e Ração de Zapata esse historiador conservador foi a Nene Quilco em 1943 Zapata tinha sido assassinado em 1919 ele encontrou as irmãs do Zapata os parentes e na concepção dele Zapata era um bandoleiro um bandido um homem fora da lei mas ele quando foi a Nene Quilco como historiador conservador ele tinha curiosidade ele ficou sabendo que o Zapata tinha uma mala cheia de documentos era esta mala da torre da igreja e esta mala era uma mala de aço ali estavam todos os documentos e o Zapata encarregou um assessor dele que a cavalo levava esses documentos acompanhava quando esse historiador soube desses documentos ele ficou louco e queria pesquisar esses documentos de qualquer jeito só que as irmãs do Zapata disseram não nós não te conhecemos não sabemos quem você é mas ele foi conquistando no final elas sentiram que ele era uma pessoa séria e mostraram para eles os documentos quando ele viu toda a documentação que o Zapata tinha guardado nesta mala ele escreveu este livro maravilhoso e é um livro que tem 27 capítulos o último capítulo é dedicado ao Zapata todos os outros é para mostrar que o zapatismo não é fruto só da revolução mexicana o zapatismo nasceu nas águas profundas da dor do povo do México que brota lá em 1521 neste ano se completa 500 anos da heroica resistência do povo de Tenochtitlan a Hernan Cortes 500 anos e este livro vai mostrar o Jesus Sotelo Inclan o zapatismo nasceu de lá não é fruto de 1910 é a terra a estrutura da terra que foi mudada que foi vilipendiada que foi apropriada pela igreja pelos fazendeiros e não há liberdade não há vida você não pode ter paz sem mudar e fazer essa estrutura da terra voltar ao que era por isso é um livro Raiz e Ração de Zapata que vai mostrar neste trabalho esse livro é de 1943 e ele é fundamental para entender que o Zapata é fruto de 1521 que neste ano nós vamos completar 500 anos então é revolução na perspectiva da longa duração eu diria que o pensamento magonista vai girar em torno da abolição da propriedade privada vendo nisto a solução única e verdadeira dos problemas do México e do mundo esta posição impossibilitou qualquer tipo de aliança dos flores magon com os opositores do porfiriato ele vai defender que a emancipação seja feita Jesus Ricardo e Henrique principalmente Ricardo ele vai defender que a emancipação seja feita pela classe trabalhadora e pelos camponeses caso isso não seja possível olha lá o que que diz o Henrique caso não seja possível que os camponeses façam este processo que tudo seja arrasado ainda que o céu caia sobre nós e sobre todos vocês olha o radicalismo dos irmãos Flores Magon quem vai conduzir o processo serão os camponeses serão aqueles que perderam a terra serão aqueles que querem voltar a verdadeira revolução e se isso não for possível que o céu caia sobre nós radicalismo e eram liberais né por isso que eu acho que eu pedi para você fazer essa precisão porque eram liberais que atacavam o centro da propriedade privada e hoje os liberais o que que fazem sacrossanta a propriedade privada mas os liberais de hoje não podem ser comparados nem de longe com os irmãos Flores Magon os irmãos Flores Magon estão há mil anos na frente deles aliás nem o Lula nem o Ciro nem ninguém e a questão do Zapata e do Via sentar-se na verdade tomar o poder né Rampner Tomar o poder como é que tomar o poder e não tiveram a noção do poder vejam vocês o seguinte olha essa foto aqui essa foto histórica essa foto é histórica quem inclusive está nesta foto ele está aqui atrás é o grande jornalista John Reed né o único jornalista que vai cobrir as duas grandes revoluções do século XX a mexicana que derrotou um estado oligárquico e a russa que derrotou o Tsari e foi a primeira revolução socialista do mundo ele vai cobrir as duas ele está nessa foto essa foto aqui bom essa foto aqui é histórica possivelmente é uma das fotos mais conhecidas do mundo vejam vocês o Pantovig o tipo dele sempre alegre festeiro o Zapata um tipo mais comedido mais concentrado mas ambos estão sentados o Via na cadeira presidencial o Zapata não bom eles tomaram a presidência da república mas não basta chegar na presidência tem que chegar no poder e qual era o exército deles fenomenal Via com 30 mil homens e mulheres Zapata com 7 mil praticamente 40 mil pessoas em armas no México chegam a capital do país capital é tomada por eles eles se encontram em Sotimilco que é um bairro e entram a cavalo na cidade do México existe filmagens dessa entrada o povo sai à janela a burguesia se esconde a elite se enfia embaixo da cama porque os camponeses estão chegando quer dizer os mal cheirosos os homens do campo aqueles que não sabem se comportar aqueles que vêm descalços entram nos bares entram em todos os lugares e são os camponeses tomam a cidade do México para onde foi o governo da burguesia agrária fugiu com o resto de exército que tinha e fugiu para onde? para um porto Veracruz pensando em tomar um barco e ir embora para os Estados Unidos por quê? porque vai enfrentar 50 mil homens praticamente quase em armas não tem condições bom os dois tomam o poder aliás tomam a presidência e o Adolfo Gilles ele descreve com certa ironia como eles ocupam a presidência e como agora quem comanda o palácio são os camponeses com os seus guarates com as suas sandálias o tec-tec das sandálias que sobe escada desce escada com seu chapéu mexicano trazendo água para um água para outro abrindo os portões para que entrem a carruagem o cavalo e cadê a elite? sumiu aqui agora são os camponeses estão eles lá cuidando dos cavalos cuidando das carruagens mudou tudo o cheiro do camponês chegou ao palácio presidencial bom o que que faltou para eles? o que que eles tinham nessa altura os dois? Emiliano Zapata tinha o plano de Ayala de 1911 via não tinha plano nenhum via era alguém que lutou contra o ditador Victoriano Huerta isto era o que ele queria tinha participado de centenas de batalhas atacava os Estados Unidos que era um país que explorava o povo atacava os estrangeiros que tinham negócios no México exploravam os camponeses prendia padres fuzilou muitos deles atendia os reclamos do povo que dizia olha como nós fomos explorados aqui quem explorou? foi este fazendeiro cadê ele? chama aqui e o cara vinha e era julgado e via sempre dizia antes de fuzilar agora nós vamos acertar contas com a história vocês exploraram o nosso povo e pegava principalmente os comerciantes espanhóis que eram duros na negociação e dizia vocês exploraram o nosso povo vocês amealharam fortuna arrancando o sangue e suor deste povo chegou o momento de acertar contas com a história fuzilava vinha fuzilou muita gente bom então vinha não tinha um programa ele vai ter no mês seguinte quando ele vai fazer o seu programa de reforma agrária tanto que no encontro que vinha tem com o Zapata em Sotimilco Zapata já representando o zapatismo representando o plano de Ayala vinha e diz com ele diz para Zapata na conversa que eles têm naquele hotel pois é Emiliano Emiliano chamava ele pois é Emiliano você aí com essas territas tierritas o Emiliano se levanta e diz não vinha tierritas não tierras tierras é apachamama elas são sagradas elas são fundamentais para nós nós estamos fazendo uma revolução por elas não são tierritas são tierras a chamada de atenção diz a pata para cima do via isso é em um hotel em Sotimilco nos arredores de México tanto é que um mês depois Pantio Via influenciado pelo zapatismo influenciado pelo plano de Ayala vai fazer também o seu plano de reforma agrária então os dois vão fechar teria tudo para montar e criar a primeira república agrarista do México o que que faltou a meu juízo tem historiadores que discordam mas essa é a minha opinião quando eles sentaram na cadeira presidencial era preciso agora com este exército esmagar o inimigo até o último momento e quem era o inimigo? a burguesia agrária que tinha fugido para Veracruz você não pode deixar o inimigo escapar e quando ele escapa você tem que ir atrás e você tem que liquidar e a história nos ensina isso vou dar um exemplo quando os franceses chegaram no México com o exército de Napoleão III para preparar o caminho para trazer o arquiduque Maximiliano de Habsburgo e Napoleão III tinha interesse como eu falei em se apropriar do México e do México de toda a América Latina quem governava o México era Benito Juárez e o exército de Benito Juárez em Puebla tinha um general de 26 anos chamado Saragosa que diante do maior exército do mundo o que que vamos fazer e Saragosa disse o seguinte nós vamos enfrentá-los e ele montado num cavalo baio com óculos redondo passando em revista tropa para enfrentar o maior exército do mundo fez um discurso aos soldados mexicanos e disse o seguinte mexicanos temos em frente o melhor exército do mundo quero dizer a vocês que não tenham medo porque vocês são os melhores filhos do México vamos à luta e sabe o que que aconteceu eles derrotaram o melhor exército do mundo 5 de maio de 1863 o que que aconteceu com esse exército que foi praticamente aniquilado ele voltou de Puebla até Veracruz e não foram atrás para liquidar com o pouco exército que sobrou este exército ficou isolado durante um ano recebeu reforço da França novamente Napoleão terceiro mandou tropas e ele voltou um ano depois e conquistou o México qual é o grande erro não liquidar de vez o inimigo quando você pode liquidar o inimigo quando você pode eliminar o seu inimigo de classe e você não o liquida em seguida ele te mata como diz Rui Mauro Marini quem faz uma revolução é a classe que o conduz que a conduz agora essa classe tem que eliminar o inimigo porque se você não eliminar ele depois te elimina foi o que aconteceu com os camponeses tinham tudo para ter uma república agrária claro que eles iam ter que abrir o seu plano não só para camponeses para operários para pequena burguesia para artesãos para todos porque a república não era só de camponeses mas eles iam eliminar as classes exploradoras a burguesia agrária os oligarcas já tinham perdido o pescoço os inimigos era a burguesia agrária não fizeram isto o que fez Venustiano Carrança em Veracruz se reorganizou e depois que eles sentaram na cadeira presidencial o Pantioviga disse eu volto para o norte o Zapata disse eu volto para Meniquilco eu não fico aqui eu não sou um burocrata e puseram para governar um país um representante deles que depois sentindo que os dois líderes perdiam poder se juntou à burguesia agrária e a burguesia agrária aí se fortaleceu e concentrou todas as suas forças na destruição de Pantiovia falo de 1915 e em três meses em quatro batalhas seguidas o Pantiovia de 30 mil soldados fica com 200 quer dizer a ala camponesa sofreu a maior derrota da história e quando isso acontece a outra ala camponesa que é do Emiliano Zapata no sul já se vê complicada porque alguém que estava com ele perdeu tudo isso e onde é que ele vai comprar armas agora onde é que está Pantiovia no norte que pode passar armas para ele e é nesta conjuntura lá em 1919 na busca de armas que eles criam uma cilada para Emiliano Zapata e o matam portanto você perdeu o bonde da história e quando perde o bonde da história você é massacrado por ele sobre a terra comunal o errido o errido é uma terra que não tem valor de mercado obviamente a terra é sagrada na concepção dos povos originários mexicanos tanto é que na Mesoamérica toda esta região que começa lá a mil quilômetros abaixo da fronteira dos Estados Unidos com o México numa linha diagonal e vem até o meio da Nicarágua uma região única com cidades e estados aonde nós vamos ter aí muitos povos aztecas titimecas toltecas enfim povos de todas as culturas são eles que vão dominar três elementos da alimentação o milho o tomate e o cacau então isso é fundamental e da onde é que eles tiram isso? da terra claro e a terra então tem uma relação de pachamama de mãe de algo sagrado aquela que produz e você tem que cuidar da terra tanto é que os povos ainda hoje em várias regiões quando plantam o milho não é tirar a produtividade não é tirar o necessário um pouco mais para fazer intercâmbio sim mas a terra é respeitada não é como no capitalismo que quanto mais você tira mais progresso você tem e mais tecnologia significa que você usa não lá se tira sim mais do que precisa para fazer o intercâmbio com outros produtos mas a terra é cuidada é dado para ela o alimento é feito o cuidado para que ela possa te dar mais vezes e além disso a terra não pode ser mercadoria nunca então o errido ele passa em alguns momentos até de pai para filho mas nunca pode ser vendido e quando o filho não tem um herdeiro o errido volta para o estado mas além disso tem a terra comunal que eu acho muito mais importante que o errido porque no errido é você que trabalha individualmente com a sua família na terra comunal não são comunidades que trabalham juntas a terra é comum e obviamente que o resultado desse trabalho é dividido igualmente entre as pessoas então na terra comunal você não tem só a produção junto você tem a justiça você tem a organização você tem a escola primária você tem a saúde você tem todos os problemas resolvidos de maneira conjunta porque são todos trabalhando numa terra comum que é de todos e não é de ninguém o errido é de alguém por isso eu vejo a terra comunal como um processo muito mais socializante do que o próprio errido tanto é que os povos originários principalmente na região do Zapata os professores primários que alfabetizam as crianças passam para elas toda a cultura são os anciãos as pessoas mais velhas do povoado são elas que vão ser os professores primários para passar exatamente para as crianças o que? a ancestralidade a história os usos os costumes a comunidade a organização o social a solidariedade tudo vejam vocês que maravilha que ideia fenomenal de ter os professores primários como os anciãos para alfabetizar as crianças por isso eu diria entre o errido e a terra comunal a terra comunal é um avanço muito maior mais alguma observação? sem microfone Nildo é que eu não estou eu não estou acostumado eu não estou acostumado com isso aqui por isso muito boa recuperação de Ricardo Henrique Flores Magon muito adequado como eles foram perdendo vitalidade mas o que é alguém que coloca o tema da propriedade privada que é fundamental e veja eram liberais e ademais eles se entraram pelos Estados Unidos tem toda uma hipopéia deles que tu conhece bem mas veja essa esquerda liberal na América Latina hoje não coloca em questão a propriedade privada Rampinelli quer dizer é um atraso do atraso do atraso como é que a América Latina vai envolver se a propriedade privada fica intocável ah não tem correlação de força ai porque isso é tudo bobagem não tinha você mostrou aqui magnificamente bem como é aquilo que ontem parecia impossível hoje é absolutamente indispensável são as revoluções acho que foi muito muito elucidativo segundo também gostei muito da crítica aos nossos heróis que Zapata e Via são nomes extraordinários são figuras maravilhosas são homens que engrandecem o século engrandece o mexicano engrandece a América Latina são homens de estatura eu acho muito importante tua crítica porque hoje se tu fizer uma crítica por esses políticos vulgares como Lula Ciro e qualquer um o pessoal já se ofende agora tu tá fazendo uma crítica a Zapata e Via são homens que jogaram a vida foram assassinados pela direita quer dizer tanto Carrança quanto Obregón é a direita mexicana é a classe dominante o Carrança mata o Via e Obregón mata o Zapata então veja nós estamos falando desses caras e gostei muito do enfoque crítico porque a crítica Rampinelli tá banida e se a crítica tá banida sem crítica não pode haver vida não tem nada então muito muito importante ter um enfoque e também a recuperação do errido como não mercadoria que o Salinas de Gortari liquidou colocando uma coisa que é muito importante aqui que é o seguinte lembra quando a gente tava no México o Salinas de Gortari dizia assim papelita ou cuenta dando título de propriedade pros camponeses aí o que acontecia o camponês pegava o título de propriedade finalmente tinha a terra propriedade privada aí o governo mandava bala numa política de preço que liquidava com a renda da terra e o camponês ficava assim agora com a terra o que ele fazia tinha que vender aí começou o latifúndio no México depois de mais de 100 anos quer dizer as revoluções ou elas avançam como você brilhantemente montou aqui ou retrocedem então não me venha essa canalha que tá no Brasil hoje correlação tudo é correlação de força que na verdade é pra dizer não dá pra fazer nada vamos ficar sentado dentro de casa é isso que e o público universitário que a grande maioria que não escuta mas tem muita gente que não é universitário ainda bem que o pessoal da universidade sabe como é que é tá tudo acomodadinho dormindo em casa é uma loucura então foi muito boa a exposição numa aula daqui um mês você como eu abri hoje você vai abrir respondendo as perguntas de todos aqueles que vão estar conosco aqui depois de uma exposição longa meticulosa cuidadosa com grande conhecimento vão te fazer um monte de perguntas o Michael vai estar selecionando vai mandar e na próxima aula que será sobre a revolução cubana eu vou fazer a exposição exatamente está aí aula 9 aula 8 hoje e a aula 9 então daqui um mês Rampinelli você tem que estar preparado já reserva a data aí porque você vai começar com 15 20 minutos o tempo que você julgar necessário para responder as perguntas que vão ser originadas a partir da tua exposição de hoje aqui de resto quero agradecer nós tivemos aqui hoje mais de 200 pessoas ao vivo o tempo inteiro eu ainda quero falar algo não tu vai ter a palavra final a palavra final é tua vocês estão vendo como é que o Rampinelli ele é assim ele pega a palavra ele já quer e falou três horas e ainda quer continuar falando mas eu acho que isso aqui todos que estiveram conosco queria agradecer a presença de todos aqui o apoio e o cuidado do Michael no seminário dentro do Iela etc o Rampinelli pela exposição e vocês todos que estão com um projeto de pesquisa nós estamos montando a rede brasileira de estudos latino-americanos quero reafirmar aqui logo que tiver a vacina nós vamos reunir a tropa vamos reunir todo mundo aqui em Florianópolis em São Paulo não sei onde é que vai ser mas nós vamos reunir todos os que estão na rede brasileira de estudos latino-americanos que tem muita gente entrando em contato conosco nós queremos fazer a mais poderosa rede de estudos de estudos latino-americanos que esse país jamais teve já está em curso e essa é uma contribuição original do Iela não tem para ninguém se um monte de gente quiser fazer também a gente aplaude também não não queremos monopólio de nada mas nós não renunciamos nossa autoridade sobre algumas coisas não quer ninguém que é monopólio mas a gente não é bonzinho simpaticinho isso aí não rola aqui entendeu? o negócio é estudo sistemático da América Latina se você quer estudar América Latina que você achou interessante uma modinha sai fora que não é aqui o lugar aqui é o estudo sistemático tal como o Rampinelli está estudando a Revolução Mexicana em não sei quantos anos entendeu? então é isso que nós precisamos e nós queremos você que está com o teu projeto de pesquisa lá individualmente isolado você que tem um pequeno grupo você que já está num grupo consolidado etc e tal que vocês continuem elaborando trabalhando entrando em contato conosco comigo com o Rampinelli com a Beatriz com o Maicon com a Ilane com todo mundo e ela com o Capela vamos discutindo nós vamos fazer um grande encontro da rede brasileira de estudos latino-americanos só com gente que está afim de pensamento crítico não me venham para cá com modernidades identitarismo tudo isso aí não entra aqui aqui só entra pensamento crítico essa bobajada que está aí decolonial todas essas coisas aqui não é o logal não é vai lá para os Estados Unidos vai para a Europa vai para os seminários vizinhos à cadeira é não tem que esclarecer porque não é isso não é que só é o que eu disse para o reitor o reitor Nildu você não vai abrir o IELA jamais no IELA só tem pensamento crítico quando a Globo for plural quando o país for plural quando a UFSC for plural nós vamos não é o Rampinelli ainda vamos tornar o IELA plural enquanto não for nada plural o IELA só tem pensamento crítico não entra liberal social-democrata nhenhenhen decolonial identitário isso aí está tudo aí está sendo promovido até pela Magazine Luiza então isso aí não tem aqui isso aqui é coisa séria então Rampinelli quero convidar todos vocês se preparem para o encontro nacional da Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos a palavra é tu Rampinelli termina tu esse seminário aqui eu quero recomendar que vocês leiam sobre a Revolução Mexicana ela é muito importante agora ela é muito complexa então alguns livros que vocês vão ler são às vezes difíceis de entender toda a dinâmica da Revolução o livro do Adolfo Gilles eu acho fundamental mas é um livro que já pressupõe o conhecimento de muitas partes da Revolução e se você não conhece essas partes você vai não entender parte do livro do Adolfo Gilles então é muito importante que alguns livros sejam lidos eu quero recomendar aqui dois livros que são muito didáticos e eles vão dar os passos da Revolução escrito por um grande historiador que se chama Jesus Silva Herzog ele inclusive acompanhou a Revolução mais de perto historiador nacionalista e ele tem dois livros e nesses livros ele põe intercala entre os capítulos documentos claro os mais importantes da Revolução Mexicana e a gente lendo esses dois livros e depois a gente lendo Adolfo Gilles a gente vai entender melhor o Gilles porque quando o Gilles fala de determinados temas como crítica que ele faz ao plano de Ayala como um plano em alguns aspectos pequeno burguês porque vai devolver a terra a quem provar que foi dono dela pela escritura ou pelo documento eu discordo um pouco do Gilles em algumas coisas mas se você lê o Jesus Silverzog aí você vai entender melhor os outros livros esses dois livros eles são super didáticos um se chama a breve história da Revolução Mexicana os antecedentes e a etapa madeirista vai então até 1913 eu diria os antecedentes 1900 talvez um pouco antes e vai até 1913 e o segundo é de 1913 a 1917 ele é um historiador nacionalista mais conservador mas é excelente tanto é que na concepção dele a Revolução termina em 1917 na concepção do Gilles termina em 1920 mas eu recomendo esses dois livros porque a Revolução Mexicana ela tem muito vai e vem ela tem muito documento ela tem muito conflito batalha e se você não tem uma visão bem boa do que que é o zapatismo do que que é o viísmo do que que é o carrancismo o obrigonismo você pode se perder se você observar a doutrina carrança de 1917 a 1920 quando o venustiano carrança é presidente do país você vai se encantar com ela porque ele vai defender uma política externa nacionalista para a América Latina o venustiano carrança que vai matar o Emiliano Zapata que vai achar que a Constituição de 1917 tem muito direito camponês ele como burguês agrário na presidência da República de 1917 a 1920 ele vai fazer discursos anti-imperialistas para a América Latina e ele vai dizer o que para vários presidentes latino-americanos citando alguns Chile e Argentina derrubem as oligarquias de vocês como nós derrubamos a nossa você lê um discurso desse você diz o homem está pela esquerda na realidade o que que ele estava não ele estava era defendendo o México o que que ele queria fazer ele sabia que ali em cima tinha um monstro um imperialismo que vinha já tinha comido metade do México quando ele faz o discurso nacionalista para a América Latina ele está pedindo que a América Latina se junte a ele para poder enfrentar o imperialismo e como diria o José Martins não deixe que o gigante de sete léguas passe sobre o México é uma autodefesa e quando ele faz esse discurso quem governa o Brasil a primeira república café com leite a oligarquia ele está pedindo o que derrubem a oligarquia do Brasil derrubem a da Argentina derrubem a do Chile olhem a nossa revolução nós aqui derrubamos a oligarquia o estado oligárquico foi embora perdeu o pescoço então é uma política externa que envolve todo o continente e o objetivo dela se chama doutrina carrança é estabelecer um parâmetro para que este parâmetro seja um muro e que o México não fique sozinho no enfrentamento ao Washington que todos se juntem a ele porque daí também ele se autoprotege então é é muito importante você entender isso que ele não é um homem de esquerda mas ele vai ser um nacionalista pela circunstância histórica dentro do sistema capitalista e obviamente que ele vai odiar os camponeses tanto que ele mata o Emiliano Zapata bom Rampinelli tu sabe que nenhum homem é bom ou ruim exceto dentro de circunstâncias né claro brilhante isso aí dentro de circunstâncias você poderia matar alguém diante de circunstâncias sim se a tua vida estivesse em risco como não como não eu lembro que Henrique Dúcio me deu um exemplo você daria um tapa numa criança não claro que não mas se ela fosse atravessar a rua e fosse atropelada por um carro tu daria um tapa nela sim certamente sob circunstâncias os filósofos sabem pensar Santis Vázquez etc mas eu queria eu só pedi para reaparecer aqui que você colocou uma coisa muito importante sobre a revolução é que é o seguinte aos que estão estudando a revolução mexicana e que estão estudando a história da América Latina e a América Latina e os dias presentes porque é o presente como história né presente como história estamos aqui carregados de história com pirâmides de história nas costas tem gente que nem sabe que tem uma pirâmide mas tem então a grande questão é nesse presente como história a revolução o tempo inteiro como no livro do Gilles a revolução interrompida o tempo inteiro ela te foge das mãos então eu queria só reforçar a todos que nos escutam aqui que a gente sempre é seduzido por uma aula boa e o Rampinelli deu uma excelente aula aqui só que isso eu queria só reforçar a recomendação dele estudar 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 a revolução cubana sim estudar a revolução mexicana sim estudar a revolução boliviana sim estudar a revolução por os cuernos não há outra alternativa estudo sistemático estudo sistemático estudo sistemático e práxis política né porque só estudar ficar numa torre de marfim também não interessa algo mais Rampinelli? não era isso quero agradecer aí todo o povo que nos acompanhou e terei muito prazer em responder perguntas na próxima aula porque às vezes alguma coisa nos escapa claro eu aqui não tratei da revolução mexicana nos seus processos que acontecem a cada passo isso é impossível eu dou um semestre aí sobre a revolução mexicana seis meses então pra entender a influência do embaixador dos Estados Unidos na morte do Francisco e Madeiro pra entender os erros pra entender tudo bom aí nós precisamos de muito tempo aqui foi o que? pinceladas com bibliografia pra que as pessoas complementem e leiam e esses livros nós temos aqui no Brasil pouquíssimos livros sobre a revolução mexicana em português tem um da expressão popular mas é muito resumido é quase pra saber tu sabe que sobre a França e sobre os Estados Unidos tá cheio de bobagem não é? sem dúvida esse da expressão popular é quase pra saber os nomes dos líderes pra gente não errar quando escreve mas pra entender a revolução mexicana não aí eu recomendei dois livros iniciais pra vocês que é o Jesus Silva Herzog e é o Adolfo Gilles inclusive na última vez que eu estive com o Gilles descendo as escadarias da do da casa Museu Leon Trotsky eu falava pra ele Nilton que nós precisamos traduzir esse livro para o português e eu dizia Adolfo o seu livro é um divisor de águas na historiografia mexicana aí ele parou de descer a escada e disse assim pro amigo dele que estava no lado grava o que esse rapaz tá dizendo porque isso é muito importante eu digo não é a realidade né a gente sabe que a revolução interrompida e ele escreveu na cadeia hein Lecumberre Lecumberre não tinha acesso a documento nenhum ele escreveu e tem uma coisa né recebeu um largo elogio do ultraconservador Otávio Pass ah sem dúvida e o livro foi traduzido para vários idiomas já né vimos aí até ah não para vários idiomas mas tá proibido em português continua proibido aqui em português ainda não tem então essa é a minha recomendação para vocês não leiam esses livros tudo bem até pode ler esses livros iniciais que são muito fracos sobre as revoluções o que é a revolução mexicana né dessas coleções aí que se faz com 50 páginas 100 páginas não são livros que não vão te dar ideia nenhuma do que é uma revolução é isso aí está proibido o sujeito do curso que lê o que é a revolução mexicana está fora do curso ou propôs a solução não pode ninguém aprende nada vendo um youtube um vídeo um filme ou lendo 50 páginas ninguém aprende nada temos que acabar com essa cultura terrível para começar esses dois para começar um marxista e um historiador nacionalista para começar aí o resto vem para o lado eu tenho eu tenho aqui no meu lado a minha esquerda seguramente 200 livros esses dias até que contei assim por cima 200 livros sobre a revolução mexicana maravilhosa não li todos ainda obviamente e também não significa que você tenha 200 livros que você sabe muito porque o importante não é ter 200 livros o importante é ler isso que é importante valeu Rampinelli estimados foi um prazer uma baita aula aí a gente se vê em 30 dias Rampinelli vai voltar para responder as perguntas e também para fazer comentários sobre o que eu vou falar sobre a revolução cubana porque ele também é um estudioso sobre a revolução cubana valeu valeu um abraço valeu Maico obrigado Maico um abraço Maico um abraço povo até a próxima